É domba, mame mordinha Vai, tudo dá Tu tá chorando mame de quê? É mame mordinha, até pra pra ir Mame mordinha, até pra ir É mame mordinha, tá dizendo? É mame mordinha, é mame mordinha, é mame mordinha, mumba É domba, mame mordinha Mame mordinha, mame mordinha Minha mamadinha e minha mamadinha.